Se Deus quiser. Um abraço. Fala grande. Pelo bem, meu camarada. Pelo bem, gente. Ok? Alright. Fica. Pode dar. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Por que você fica fico? Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra. Fica porque é um bom dia para ir para a guerra.